Então eu escolhi o curso porque desde o princípio eu sempre me identifiquei com essa questão da gestão, das finanças, de estar gerindo, fazendo a gestão de uma empresa. Esses foram motivos que me levaram a estar buscando a formação em administração de empresas. Então, a importância do plano de 60 dias na minha caminhada acadêmica foi que eu pude ter o contato com a prática através de pequenas empresas do bairro aqui da Grande Santa Luzia, onde a gente pôde estar vivenciando semanalmente com essas empresas as dificuldades que elas tinham, quais os maiores gargalos da empresa, como era estar gerindo uma pequena empresa, como é gerir uma empresa de varejo sozinho, às vezes contando apenas com um funcionário para auxiliar nas vendas. Então essa foi uma experiência prática que contribuiu bastante para a caminhada acadêmica. Então ele está buscando justamente essa formação continuada com a ajuda dos alunos, com o auxílio dos alunos, e está abrindo para as ideias que os alunos têm para agregar, está aceitando, está aberto a conversar junto, a aceitar as indicações, as mudanças, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Então a gente precisa estar sempre inovando, sempre buscando conhecimento. E os alunos estão indo para as empresas justamente para estar levando essa inovação, para estar levando esse conhecimento que eles adquirem aqui dentro da universidade. Então a minha dica para eles seria que eles estivessem abertos realmente para a mudança. Não para deixar que o aluno fosse lá e implementasse a mudança por ele, mas que ele estivesse aberto para junto com o aluno perceber o que precisa ser mudado e ser melhorado. Ver o aluno como um aliado dele e não como alguém que está ali para prejudicar ou para se intrometer no negócio dele. Primeiramente essa questão da inovação e a reorganização da empresa, a questão de finanças, que o que a gente pôde perceber nesse primeiro projeto foi que as empresas, o controle financeiro não estava informatizado, a maioria delas, então está buscando essa informatização, se abrindo para isso. E os acadêmicos são preparados para levar essa informatização. Eles têm como benefício também acompanhar as tendências do mercado, no caso de lojas, de varejo, ou até mesmo as indústrias, estão acompanhando essas tendências e conhecendo e modificando, adequando a loja para esse mercado atual.